Recado do Telespectador, DDD3399111443, sua mensagem aparece aqui no telão, sério, olha lá, boa tarde, Nico, sou do bairro São Raimundo, mando um abraço pra minha esposa, Adelvita, é o Rony Passos, lá do São Raimundo, Rony Passos, um abraço pra você, um abraço pra Adelvita, lá no São Raimundo, é isso aí, beijo pra vocês, próxima! Boa tarde, Nico, passando pra desejar uma tarde abençoada pra todos vocês, mandar um cheiro para o meu marido que ama o seu produto, cheiro? Mandar um cheiro, hã? Eu mandar um cheiro? Você quer um abraço, moço? Mandar um cheiro pra ele lá, ô bebendo? Assim? Ela tá mandando um cheiro pra você aí, é, ela que vai te cheirar, tá? Né, eu não! O nome dele é José Geraldo, mais conhecido como Colorido. Onde é que eles são, hein, bebendo? Não sei o que, não sei o que, o meu marido é pra você cheirar ele, sei lá o que, não sei o que, o nome dele é José Geraldo, que é colorido. Alô, colorido! Colorido! A vida é um colorido, colorido, colorido. A Maria é colorido, ela, a Maria, vai te dar um cheiro aí, nem eu não. Ela vai te dar um cheiro, né, né, meu Deus? É, Vani que tá aqui pra esses assuntos aleatórios. Fala, Nico, boa tarde! Manda um abraço pra minha irmã Viviane, do bairro São Cristóvão, é o Paulo. Alô, Viviane, São Cristóvão, é bom? Nossa, o bairro São Cristóvão, eu vou estar lá dia 16, viu, Felipe? Lá na Assembleia de Deus da Rua F. Ah, menino! Você vai lá, Panterinha? Ai, o Gabigol não vai, esse gatinho aí. Boa tarde, Nico, sou Mirinha, do São Jacinto, Telflotone. Manda um oi pra mim. Oi? Vamos mandar um balança pra ela lá no São Jacinto? Balança, Mirinha! Mirinha, Mirinha! Próxima! Boa tarde, Nico, moro no Rio. O que que é isso, Val? Mora dentro do Rio, meu amigo? É um peixe que mandou mensagem? O que mora dentro do Rio é um peixe que ainda era ser um peixe. Boa tarde, Nico, moro no Rio. Tá em maiúsculo, deve ser o Rio de Janeiro. E vou fazer um churrasco aqui em casa pra você, equipe. Lá no Rio? Alô, Vidigal! Tão chegando. Você marca o dia, Tiago Ernesto. Onde é que é isso, ô, 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 Tiago Ernesto? Não, mas é falar onde é que é lá. Jacaré Paguá, sei o que, não sei o que, Copacabana. Ah, Baixada Fluminense. E é nóis!